Aleluia! 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 Eu corro até ti, Senhor E é na força do louvor Dois louvores Aleluia! É que eu vim até Jesus nós O lugar de vocês levantarem Falando de Jesus, viu? Deus vai trabalhar em vocês Só vem aqui também, filho Pega aqui do lado É o seu nome Jesus te ama, tá? Jesus te ama Jesus te ama Seus sonhos já são perdidos Esta festa aqui foi feita por causa de vocês três Jesus quer atrair em vocês Aleluia Olha o Espírito, irmãos Jesus está subindo Jesus está subindo Jesus está subindo Aleluia A gente tem a palavra O nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém. 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 Amém.